Olá, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí de Mercado da Bola, porque o Cruzeiro, ele já recebeu a resposta do Romulo, né, que é aí um dos líderes do elenco, atualmente ele é reserva, né, e o Ronaldo tinha oferecido aí para ele um convite, né, para ser parte aí da direção das equipes do Ronaldo, tanto do Real Valladolid quanto do próprio Cruzeiro, né, e o Romulo, ele recusou esse convite aí do Ronaldo para trabalhar nos bastidores do Cruzeiro e revelou que vai sair do clube. Ele que teve o contrato e ajustado para terminar no fim desta temporada, né, disse aí que acredito que ainda pode jogar alguns anos ainda em alto nível, então ele vai embora para tentar aí jogar, né, ele não quer encerrar sua carreira agora, né, quer jogar mais algumas temporadas, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido para vocês, como todo mundo sabe, o Xbet é parceiro aqui do canal, né, melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? É, eu utilizo o Xbet para apostar, então, tipo, por isso que eu recomendo para vocês, beleza? É, e assim, galera, vamos fazer uma aposta aqui, né, só para a gente não ficar aí avoado, né, eu estava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né, na segunda divisão aí da Bundesliga, o Hamburgo está detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc. Então, eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo, eu tenho R$10,00 aqui para apostar, mano, e eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né, o dinheiro aqui, eu vou colocar uns R$5,00, né, metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí, beleza, vou fazer a aposta, né, e já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário está aí no link fixado, aqui apareceu já para mim, ó, a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odds, estava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas está valendo, né. É, comentário fixado, né, link aí no comentário também, utiliza o nosso cupom Cabuloso para você ganhar desconto aí, beleza, e bora para o vídeo. Então, galera, vamos falar sobre o Cabuloso porque o Romulo foi uma peça importante do Cruzeiro no título da Série B de 2022, né, e um dos poucos atletas remanescentes do time do Cruzeiro do ano passado, né, o lateral confirmou em entrevista exclusiva à ESPN que irá sair do Clube Celeste no fim da Série B, né, desse ano de 2022. Apesar de ter recebido um convite de Ronaldo Fenômeno para permanecer nos bastidores, a ideia do jogador de 35 anos é continuar nas quatro linhas por mais um tempo. Ele falou assim, ó, abre aspas. Tinha contrato até 2023 e fizemos um acordo para encerrar o fim no fim do ano. Farei meu último jogo como atleta no dia 6 de novembro e depois estou livre para assinar com o clube que quiser. Estou muito mais tranquilo porque sairei com a missão cumprida de recolocar o clube da Série A. Os torcedores serão eternamente gratos a todos que fizeram parte desse projeto e eu serei grato por todo apoio que eles sempre deram. Eles são parte fundamental desta conquista. Até recebi um convite para permanecer no clube como parte da gestão, mas ainda estou muito bem fisicamente e quero jogar em alto nível por mais dois ou três anos. A gente está vendo algumas frentes, mas deu desejo é continuar jogando futebol e estou muito motivado. Não será o fim da minha carreira ainda. Tenho bons anos. Nem sei o que disse o Romulo. E mesmo sabendo que não ficará na toca da raposa, o lateral desconversou sobre as ofertas ou qual será seu novo clube em 2023. E ele falou assim, ó... Essa parte deixe com o meu empresário, René Salviano. Não gosto de me envolver com isso porque posso perder o foco. Eu sou um cara muito regrado e procuro ser um profissional dedicado ao extremo do que faço. Embora vá fazer meu último jogo dia 6, sou o jogador do Cruzeiro e quero dar meu 100% até lá. Quando tiver algo definido, eu aviso todo mundo. E galera, o Romulo chegou no ano passado ao Cruzeiro na reta final do Campeonato Mineiro e desde então virou uma peça importante nos bastidores do clube. E uma das principais lideranças do elenco celeste na conquista do acesso e título da Série B. Ele foi um dos jogadores mais importantes no ano passado. Nesse ano também, muito importante ali no início do ano. Até a Série B ali, né? Aí em algum momento ele perdeu a titularidade. Isso aí totalmente normal porque foi melhorado o elenco, etc. E ele perdeu ali um pouco o ritmo. Mas totalmente normal e aí faz parte, né? Mas assim, galera. O Romulo é muito bom jogador. Caracaço de bola. Tem sempre o nosso carinho sempre, né? Eu acho que ele consegue jogar ainda alguns anos em alto nível. Só que claro, né? Não assim, num time de libertadores. Eu acho que ele vai ali por um time de menor expressão. Com certeza ele já deve ter essas negociações mais encaminhadas pra sair do Cruzeiro e etc. Claro que ele tá respeitando muito o clube. E só vai falar depois que chegar lá o último jogo. Mas eu creio que ele já esteja tudo acertado aí. Porque pra ele chegar e falar que não vai ficar no Cruzeiro na parte diretiva. Ele já tá aí, né? Com a ideia bem formada, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau.